As novas imagens mostram moradores do edifício Catas Altas, no setor marista, logo depois do desmoronamento de parte da rua próxima. Eles olham possíveis rachaduras. A Defesa Civil acompanha. Isso foi em 15 de janeiro. No dia seguinte, o laudo da construtora responsável pela obra do prédio, bem em frente ao local do desabamento, afirmou que as pequenas fissuras no piso do subsolo não estavam relacionadas ao incidente e que o monitoramento não apresentou movimentação. Na mesma data, os moradores foram à delegacia do meio ambiente para pedir que a polícia investigasse o caso. A gente tem apenas um laudo de uma empresa que foi contratada pela construtora. A gente tem a palavra deles. Precisamos também do apoio das autoridades para nos dar essa segurança. Os moradores contrataram uma empresa particular para fazer um novo laudo. Uma semana depois, alguns começaram a voltar aos apartamentos. O hotel pago pela construtora foi renovado por mais alguns dias. Quem mora no edifício ao lado do canteiro de obras, o Vila Lobos, continua aguardando um laudo que ateste a segurança do prédio, sem previsão de retorno para casa. A gente só vai voltar quando a gente se sentir seguro. O delegado que cuida das investigações disse que já está convicto que houve um crime tipificado no Código Penal, artigo 256, causar desabamento ou desmoronamento, expondo o perigo à vida, a integridade física ou patrimônio, a pena, prisão de 1 a 4 anos e multa. Todas as pessoas, moradores, síndicos e partes da construtora foram ouvidas. Agora, falta incluir no inquérito o laudo da Polícia Técnico-Científica e apontar os culpados. Existe um crime, que é aquele desmoronamento, desabamento. Aí, qual que foi a causa desse desmoronamento? É isso que nós vamos realmente apurar. E aí, qual que foi a causa desse desmoronamento?